Quer presentear com lingerie? Quer revender, ganhar dinheiro, ajudar nas despesas de casa? O que você tem essa semana em promoção? Tem muita coisa em promoção, a gente começa aqui com um pijama logo, muito toque de seda Tem assim, um toque mais apeludado Por quanto? R$27,90 Olha, R$27,90, qualquer um dos dois, é só correr pra cá Agora, quer short doll, quer camisola, mais barato ainda, quanto é que é, Patrícia? R$11,90 Vamos lá, tem aqui com esse bordado em cima, com esse detalhe Estampadinho, R$11,90 Olha aqui, gente, que lindo R$11,90 E por aí vai, olha quantos modelos aqui pra você Agora aqui, o conjuntinho em lycra, tem meia taça também Tem o que sai alcinha, que o pessoal quer muito, né? Guarda aí, quando for usar um tomara que caia, tira a alcinha Quanto é que tá o conjunto? R$9,00 o conjunto Isso a gente ainda faz 30, 60 e 90 dias sem juros É isso, gente, tem toda a coleção da tiazinha Modelos lindos, ousados aí pra você arrasar Avenida Francisco Matarosa, 370 Loja 163 Multilet Na Vila Prudente No Multishop Vila Mariana E São Miguel Shopping Diretão E São Caetano No Shopping São Caetano Piso Terri E a Caçulinha Aqui no Shopping Penha Telefone 3823-6163 Vem pra cá